Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, que já é parceira aqui do canal, né? E nesse vídeo vai ter votação, tá? Eu vou mostrar aqui alguns dos tecidos que ela me enviou e vai ter votação e outros vai ser aberto. Vocês vão me deixar o que vocês querem e eu vou fazer aqui pra vocês, tá bom? Então, só pra dar um recadinho, ela tá com um WhatsApp novo, ela tá com outro número de WhatsApp agora, tá? O número novo do WhatsApp dela eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, tá? Mas é o DDD19981551475. E agora ela tá trabalhando com pré-venda de tecidos e isso é bem bacana. Então, segue ela também no Facebook, que ela tá sempre postando aí todas as novidades lá no Face dela, tá? Eu vou deixar todos os dados dela aqui embaixo no box de informação, ok? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou, vamos supor, vocês entram no site dela, o tecido não tá lá ainda, não tem problema. Entre em contato direto no WhatsApp, que no WhatsApp ela responde vocês em tempo real. É super rapidinho, ela já faz aí pra você a venda pelo WhatsApp mesmo, tira as fotinhos do que você quer, do que você tá precisando, manda pra você tudo na hora, super rápido, tá? É só você falar com a Débora, ela é um amor e responde super rápido. Então, tem dúvida, fala com ela no WhatsApp que ela te responde na hora. E se o tecido também, se você quer algum tecido aí, algum tipo de tecido, manda foto pra ela, fala com ela, quem sabe ela não consegue aí pra vocês o tecido que vocês estão precisando, ou aviamento. Então, fala aí com a Débora aí no WhatsApp dela, que ela é um amor e responde vocês super rápido, tá? Se esses tecidos não tiverem no site dela ainda, fala também com ela pelo WhatsApp, que ela já manda aí pra vocês fotos exclusivas aí, já tira na hora, já manda tudo, tá bom? Eu vou deixar todos os dados dela aqui embaixo no box de informação. E pode comprar, que a loja é super de confiança, ela tem loja física também, Cosmópolis, eu vou deixar também o endereço pra quem quiser dar uma passadinha lá na loja dela, tá? Então, agora, chegou super rapidinho e eu já vim gravar pra vocês, eu vou mostrar agora todos os tecidos que ela me enviou. Ela manda tudo super bem embaladinho, tá vendo? Em saquinho assim, olha, vem muito bem embalado os produtos e chegam super rápido aí na sua casa. Então, eu vou abrir aqui um por um pra mostrar pra vocês, então. O primeiro tecido que ela me enviou é uma liganete e olha essa estampa que maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Então, é uma malha, né? Pra quem não sabe, liganete, ela é uma malha, ela estica bem, olha. E ela é uma malha bem levinha, é malha fria que fala, né? Ela é ideal pra fazer peças agora pro verão porque ela é muito gostosa. E olha essa estampa que linda, né? Gente, eu amei a cor dessa liganete aqui, olha. Olha que linda essa estampa que ela me enviou. O fundo é verde, cheio de flores, muito linda essa liganete. E essa liganete aqui eu vou deixar aberto. Vocês vão me falar o que vocês querem com este tecido, tá? Vocês sempre falam aí que eu sempre dou poucas opções, então eu vou deixar aberto. Vocês vão deixar aqui embaixo o que que vocês querem que eu faça de modelinho aí com essa liganete, com molde, sem molde. Me deixem aqui falando o que que vocês querem, então, ok? O segundo tecido que ela me enviou também é uma liganete e maravilhosa também essa estampa. Adorei as duas estampas da liganete. Olha que linda! Essa daqui já é um azul com fundo azul e toda florida. Deixa eu pôr aqui na mesa pra vocês conseguirem ver. E sabe o que que é bacana que eu achei? Eu não posso influenciar. Porque eu falei que eu ia deixar em aberto aqui. Mas olha só que bacana. Dá até pra fazer, olha, algo pra usar junto. Porque bate a cor do fundo, tá vendo? Com essa cor. Então dá pra fazer. Porque tá usando bastante usar várias estampas, né? Então dá pra fazer alguma coisa pra usar junto aí. Então, essa liganete aqui também vou deixar aberta pra vocês aí. A votação pra ver o que que vocês vão querer, tá? Não vai dar pra mim atender todo mundo, lógico. Então, o que tiver mais pedidos vai ser a peça que eu vou fazer, tá? Então, essas duas liganetes aqui que ela me enviou vai ficar em aberto aqui. Pra vocês falarem o que que vocês querem aí que eu faça, tá? Tecido. Olha esse tecido que lindo, meninas. Ele é um acetinado. Olha, ele parece um cetim. Uma seda, sabe? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tecido. Ele é lindo esse tecido também. Todos os tecidos que ela enviou pra mim. Super cara de primavera, verão. Esse daqui ela enviou bastante tecido. Então, dá pra gente fazer um projeto bem bacana. Ó, deixa eu mostrar aqui. Colocar na mesa pra vocês visualizarem bem a estampa dele. Nossa, esse tecido aqui é lindo a estampa. Olha isso. Assim vocês conseguem visualizar bem melhor a estampa. Então, esse daqui é um acetinado. Ele parece um cetim, esse tecido, tá? Também vai ficar em aberto aí pra ver o que que vocês vão querer aí que eu faça com esse tecido. Então, olha só, hein, meninas. Vão ter três tecidos que está aberto aí. Vocês vão falar pra mim o que que vocês querem que eu faça. Manda fotinho pra mim. Não dá pra colocar aqui no YouTube? Manda fotinho por e-mail ou no Face. Põe lá no Face, que no Face dá pra pôr. Então, vamos lá. Vamos já voltar aí pra gente fazer essas estampas maravilhosas aqui, né? Primavera, verão. E o próximo tecido e último, gente. Gente, esse aqui foi o que eu mais gostei. Meninas, olha esse crepe. Olha essa estampa de laranja com essas rosas. Eu amei isso daqui. Gente, é muito lindo esse crepe. Então, como eu já disse, né? Ele é um crepe, olha. Ele é bem grossinho, tá? Não é transparente. E esse daqui, eu pensei em fazer... Gente, eu amei esse tecido. Ele é muito lindo. Deixa eu colocar aqui também pra vocês conseguirem visualizar bem a estampa dele. Esse daqui, olha. Eu não vou deixar aberto a votação, porque eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer duas peças com ele. Vou fazer um conjunto. Olha esse... Não, meninas, olha que lindo. Gente, é maravilhoso esse crepe. Eu vou fazer com ele uma saia com botões na frente dessas saias que tá usando agora Evazê. Não sei se eu vou fazer ela longa, ou ela midi, ou ela no joelho comprimento, eu ainda não sei. Com uma blusinha, sabe? Um conjuntinho. O que que vocês acham? Se vocês tiverem também alguma ideia aí que eu goste, também eu posso mudar de opinião, né? Então, falem pra mim aí o que que vocês acham. Eu tinha pensado em fazer, porque tem bastante tecido. Dá pra fazer um vestido. Ou dá pra fazer um conjunto de blusa e saia. E eu tinha pensado em fazer uma blusa e uma saia pra usar junto, que eu amei esse tecido aqui. Foi o que eu mais gostei. A estampa dele é maravilhosa, né, meninas? Então, tá aqui. Foram esses os tecidos que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamento, tá? Se não tiver no site dela, não tem problema. Já entra lá no WhatsApp dela, que eu deixei o telefone aqui pra vocês. Já fala com ela, que ela já manda direto aí pra casa de vocês. Ela envia super rapidinho, chega super rapidinho também, tá? Então, já compra aí seu tecido, pra hora que a gente for fazer as peças, você ter seu tecido antes que acabe. Tá bom, meninas? Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu vou ficar esperando aí a votação aí de vocês, falando o que vocês querem que eu faça. Enfim, deixem aqui embaixo falando. Lá no Face também, tá? Porque lá vocês conseguem postar fotinho do que vocês querem pra mim. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo, pra gente já estar confeccionando aí uma dessas peças, ok? E aí? E aí?